Boa noite, meus queridos alunos da Pedagogia 35. Como é que estamos? Tudo bem? Estão bem? Estão se cuidando? Prazer, professor Joaio está aqui. Mais uma noite, mais uma quarta-feira nossa, de muitas atividades, não é isso? E que a gente vai desenvolver um ótimo trabalho hoje. E aí, como se saíram nas provas? Foram bem, né? Muita gente foi bem e daqui, depois da acolhida, eu já quero começar falando das avaliações de vocês, tá? Primeiramente, dizer que estou muito feliz de estar aqui com todos vocês, dizer que é sempre um prazer estar aqui com a Pedagogia 35, pra gente poder trabalhar os nossos conteúdos de matemática, pra vocês fazerem um repasse, assim, com muita perfeição, para os nossos queridos alunos, né? Hoje eu quero trabalhar uma coisa bem diferente, uma coisa bem ligada à geometria, uma coisa bem prática, sabe? que às vezes se trabalha pouco as escolas, mas é o que eu pretendo trabalhar com vocês, para que a gente possa crescer juntos nesse conteúdo que eu considero muito importante para os alunos, tá certo? Que vocês têm que manusear um pouco ele, para depois encaminhar para os alunos também, tá certo? Quero perguntar se estão se cuidando, e aí? Estão mantendo a diferença, a distância direitinho? Estão usando a máscara de vocês? Aqui, ó, a minha aqui tá pertinho, eu tirei só para dar aula, ó, o tempo inteiro de máscara, e é porque eu estou isolado aqui na escola, certo? Estão usando o álcool gel de vocês? Tá aqui o meu, ó, o meu álcool gel tá aqui, ó, certo? Álcool gel, ó, tá vendo, ó, beleza? Tranquilo? Então, é importante o uso do álcool gel, manter a distância, usar a máscara, tá? Isso é muito importante na nossa caminhada, no nosso dia a dia, tá certo? Espero que vocês estejam todos bem, com saúde, e eu sempre peço no início de cada aula, cuidem de vocês e cuidem dos seus, tá bom? Não percam isso, cuidem de vocês e cuidem dos seus, isso é o que mais importante, tá bom? Beleza? Tá certo? Tranquilo? Fico muito feliz de estar hoje todo aqui, né? E aí a gente vai já, o Marcos Almeida aqui falando que a prova estava muito boa, mas teve um equívoco dele e tal, a gente vai já falar disso com clareza, com tranquilidade, pra que vocês possam realmente ficar bem tranquilos, né? Nessa questão da nossa avaliação, tá bom? Beleza? Bom, deixa eu fazer a chamada, que é importante eu fazer essa chamada, pra saber realmente quem está aqui presente, né? Quem está aqui conosco nessa quarta-feira de muita aula de matemática, de muita emoção, tá certo? Deixa eu voltar aqui pro início, quem chegou primeiro? Adivinha quem chegou primeiro? Kélvia Danívia, boa noite, Kélvia Danívia, seja bem-vinda, Kélvia Danívia, Kélvia Danívia chegou 6 horas e 39 minutos da noite, 18h39, tá? Boa noite, seja bem-vindo, o Marcos Almeida chegou depois, seja bem-vindo, Marcos Almeida chegou 6h51, depois chegou aqui, deixa eu descer, porque aí o Marcos Almeida ficou conversando com a Kélvia, né? Aquela coisa toda, brincando aqui, aí depois chegou a Freitas, Marcilene, a Marcilene Freitas, tá bom? A Marcilene Freitas chegou às 6h58, certo? Depois chegou a Alice Silva, Alice Silva chegou às 19h, Carlinha Araripe, Carlinha Araripe, boa noite, seja bem-vinda, Carlinha Araripe, a Carlinha Araripe chegou às 19h01, certo? Em seguida, o Marcos Almeida estava comentando aqui sobre avaliação, vou já ler o comentário dele, aí chegou a Bantim, Boa noite, antes da Bantim tem a Dani Cléce, tá? Dani Cléce Melo, Dani Cléce Melo, seja boa-noite, seja bem-vinda, boa-noite, chegou 7h02, 7h02 também chegou a Mariane Bantim, boa-noite Bantim, Mariane Bantim, chegou às 7h02, depois chegou às 7h03, a Marciana Moura, boa-noite, Marciana Moura, seja bem-vinda, querida, Marciana Moura, tá? Em seguida chegou a Andrenha Vieira, né? É, velho, tá difícil mesmo, viu? Mas tem que ser, a gente tem que fazer o nosso melhor, né? Andrenha Vieira. Seja bem-vinda, Andrenha Vieira, tá? Seja bem-vinda. Então, a gente encerra aqui com Andrenha Vieira, que chegou às 7h03, vamos ver se vai chegar mais alguém, né? É, assim, com relação a essa coisa do distanciamento, a gente faz o que dá, né? Mas, por exemplo, se a gente manter os cuidados, usar máscara, vou dar só um exemplo, na semana passada eu estava, até semana passada, eu estava com 4 pessoas da minha família com Covid, assim, primo, esposa do meu primo, mas são pessoas que eu tenho conhecimento, assim, convívio constante, né? Sempre vou na casa deles e tal, é um cunhado, né? Esposo da minha irmã e tal, aquela coisa toda. 4 pessoas, 4 pessoas, da semana passada. Aí, desses 4, 3 eram da mesma família, todos aí de Batoritete, se recuperaram bem, tranquilamente, né? E o outro não estava bem, acabou sendo transferido para um, pedi lá para o Leonardo da Vinci. Calma, do Leonardo da Vinci, ele já recebeu alta, chegou ontem, está em casa, total recuperação em casa, né? E eu tive contato com a minha irmã, mais proximamente com a minha irmã, né? Porque ela tem um comércio, eu fui ajudá-la no comércio, e, assim, tinha contato com ela e tudo mais, ó, usando máscara, álcool gelo a tudo instante, certo? E terminou, ele já voltou para casa, ela fez o exame do negativo, eu estou aqui, ó, firme e forte, sem sentir nada, eu não precisei fazer o exame, porque eu não estava sentindo nenhum tipo de, né? E ela também fez os exames, aquele de sangue, que dá no momento, e que dá para vários dias atrás, e ela não teve, nem nessas semanas, que o esposo dela estava doente, e nem nos últimos 6 meses. Então, eu repito, é, máscara, o segredo é, máscara, manter a distância, e álcool gelo. Eu não tenho vergonha de andar com álcool gelo no meu bolso, não, não tenho vergonha. Aqui, ó, um tubinho assim, pequenininho, aqui no meu bolso, tiro, falo com a pessoa, já passo, vou entregar dinheiro, receber dinheiro, já passo, e assim vai, quando há necessidade. Aqui na minha semana de trabalho, não, eu passo a semana aqui na escola, o meu contato com os pais é mínimo, chego, recebo, falo à distância, é só ter cuidado, na medida do possível, ter cuidado, tá bom? Beleza? Graças a Deus, 100% dos meus familiares de Maturitec que tiveram Covid, estão todos recuperados, graças a Deus. Tá certo? E vamos para frente, né? E tentar cuidar de vocês e dos seus, tá certo? É, Freitas Marcilene já começou a aula, gente, aqui no meu não tá aparecendo nada. Vixe, Marcilene, aqui começou, eu fiz a acolhida, fiz a chamada, Marcilene, e falei um pouquinho sobre distanciamento, porque eu acho que é de suma importância falar em todas as aulas, tá certo? Porque é um momento de informação para todos nós, tá certo? Eu não senti nada e deu positivo. Muito bem, Danívia, mas o importante é que você se manteve em casa, isolada, né? Para evitar que passasse para outras pessoas, tá certo? Tem gente que é assim mesmo, não sente nada, né? Né? Apareceu agora, professor. Pronto, Marcilene. Estamos aqui, viu? Tô aqui, ó, de blusa verde, cabecinha aqui com o que me resta, de cabelo, estamos aqui. Tá bom? Beleza? Bom, semana passada vocês fizeram as avaliações, tá certo? É um monte de avaliação chegando e eu tentando corrigir ali no meu celular e tirando dúvida e corrigindo no meu celular. Aqui e acolá passa um despercebido. Hoje um aluno falou comigo e a nota dela não tinha colocado, acredita? Mas eu fui lá, alterei, organizei, organizei. Então eu vou abrir aqui a tela para que vocês possam ver. Vocês estão escutando os grilos, né? É porque muita chuva aqui em Guaíuba e eles estão aqui dividindo a aula comigo. Então, como eu estava dizendo, eu vou abrir a tela aqui das notas para vocês verem, tá? Aquelas pessoas que não foram bem, eu ajustei, com valer o negócio, deu uma empurradinha e tal. Mas a gente vai se recuperar porque é ao longo do período. É assim, matemática não é fácil, né? A gente vai aí, ó, no nível de aprendizagem para conseguir fazer a medida do possível, tá certo? Então, eu vou abrir aqui a tela, certo? Do sistema para mostrar as notas de vocês. E ainda digo mais. Se vocês conhecerem alguém que está sem nota ou se alguém que está sem nota está aqui na aula, depois tem que entrar em contato comigo. E se vocês conhecerem alguém, depois me dá o toque no privado para saber o que foi que aconteceu. Então, é aqui mesmo. Pode ser, tá bom? Para poder entrar em contato, porque ainda tem tempo ainda, né? Eu posso recuperar essa pessoa mais na frente. Tá certo? Deixa eu interromper aqui a tela da aula de hoje, que é aqueles slides que eu botei no grupo, né? Certo? E deixa eu compartilhar aqui outra coisa. Deixa eu compartilhar aqui o guia do Chrome, portal do professor. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão vendo aí o portal do professor. Vocês vão ver. Eu vou deixar a tela toda para vocês. Quando eu entrar nas notas, tá? Aí eu divido a tela comigo. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Eu estou aqui. O que vocês estão vendo é isso. Aí eu vou escolher o curso. Pedagogia. Essa aqui é a minha tela, diferente da de vocês, né? Porque ela é específica do professor. Jairos Pedrosa de Souza aqui, tá certo? Turma, eu vou lá no número de vocês, que é 35. Tá? 35. E venham aqui na disciplina de matemáticas e conteúdos, tá? Aí venham aqui. Pronto. Beleza? Ó, esse aqui são os nomes, tá certo? Deixa eu ver se vocês estão vendo isso. Estão. Tá vendo? Beleza? Vocês estão vendo aqui as notas. Aquele que não tiver nota, dá uma olhadinha aí pra tu me ajudar. Tá certo? Vou até botar um Ctrl mais aqui. Pra ficar vendo só o... Só ajeitar aqui. Esse aumenta mais. Deixa eu ver se aumentou mais o nome. Aumentou mais um pouquinho o nome, tá? Então preste atenção aí, ó. É o pessoal que tem o nome aqui direitinho, né? Alice. Ok. Certo? Alice. Aí Andresa. Carla Laripe. Que eu vou alterar, viu? Carla Laripe. Tá? Aí pessoal, ó. Quem tá sem nota aqui, ó. O Ayan. Ele começou a assistir algumas aulas. Eu não sei o que foi que aconteceu. Alguém tem que me dizer, tá? A Yumi. Bruna. Aconteceu alguma coisa? Entra em contato comigo, tá? Porque a Bruna Yumi participava das aulas, mas eu não vi aqui, né? Certo? Carla Daniele, tá? O Ryan e a Bruna Yumi eu tô achando estranho aqui, certo? Aí Carla Daniele, né? Carla. Aí Andresa. Francis Dalva, que é a Dalva Pereira, tá? Janusa Nágila. Aí Adriene. Maria Adriene Soares Silva. Natália, da Silva Oliveira. E Vitória Nascimento de Sousa. Tá, ó. Vou repassar devagarzinho. O Ayan. Não sei o que foi que houve, né? Que ele tava acompanhando as aulas. Eu tô com algumas frequências dele aqui. A Bruna Yumi também. Eu tô com algumas frequências dela. Aí Carla Daniele, que é a Carla Lima, né? Aí vem Francis Dalva, Pereira Pinheiro. Francisca Francis Dalva. Aí Janusa Nágila. Maria Adriene. Natália, da Silva Oliveira. E Vitória Nascimento. Então, essas pessoas aqui estão sem nota. Tá? Alice, depois a gente vai ajustar isso aqui. Carla Laripe também, tá? Marceline eu já ajustei. Luciana eu já ajustei. Marciana eu já ajustei. A Joseli. O Marcos Almeida. Vou ajustar também, tá, Marcos? A Dani Clássia também. Vou ajustar. Que são alunos que estão em todas as aulas. Mariana. Tá aqui. Vou ajustar também. A Nayara. Certo? Ó, tudo isso aqui eu vou ajustar. Porque primeiro eu queria saber a notícia desse povo aqui pra eu ajustar. Pronto. Vamos aqui. Tem algumas coisas aqui no chat. Tá? Primeira Mariana Oliveira deu boa noite. Vou dar aqui o... Frequência da Mariana Oliveira. Tá? Pronto. A Bruna trancou. Beleza, Bantinho. Obrigado. Ela desistiu. Parece que saiu do grupo. Beleza. Carlinha Aripo estava preocupada. Kélvio. Certo. Certo. Carla Lima é outra que saiu. Tá bom. Beleza. Tranquilo. Vamos ver aí se esse quadro muda. Né? E aqui vocês que tem esse ajuste pra fazer, eu vou fazer. Viu? Vou até fazer... Agora mesmo. Vou parar aqui essa coisa e vou fazer esse ajuste aqui... Rapidamente. Certo? Pela ainda só um minutinho. Carla Daripe. Aí vem o Kelvin da Nívia. Aí tem o Marcos Almeida. Marcos Almeida. A Danie Cléce. Mariana Souza. Mayara. Pronto. Pronto. Já fiz os ajustes. Já fiz os ajustes. Tá certo? Aí vocês me deram aí... É. O grilo aqui tá forte. Eles deram uma melhorada agora, viu? Parece que eles escutaram eu falando mal deles. Falando mal não. Falando bem deles, né? Que eu tava... Aí eles me deram uma paradinha. Certo? Pronto. Já fiz aquele ajustezinho nas notas que é do Vale Negócio. Que eu queria fazer aqui ao vivo com vocês, né? Pra não ter problema. Mostrar que o Vale Negócio é importante. Ele pode dar aquele arrelojamento básico pra vocês. Quem quiser, só dá uma conferida lá, né? E o pessoal que não foi bem na prova e tal, a gente ajustou. E tá lá a nota. E não se preocupa que a gente vai recuperando. Né? A gente ficou com seis. Mas aí se fechar lá no segundo bimestre, eu dar ajusto mais ainda. Tá bom? De maneira tal que tem que ficar comigo. Tem que estar aqui com a gente pra gente poder firme e forte fazer as nossas atividades. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Já fiz a frequência. Já fiz a acolhida. Já mostrei as notas. Já perguntei a vocês daquele pessoal que não tá ali com os nomes. Já fiz os ajustes, né? Do pessoal do Vale Negócio. Que precisou do Vale Negócio pra algum outro detalhe. Um vacilozinho aqui e acolá. Já fiz tudo isso. E agora é só a gente aguardar pra gente ver se a gente consegue resgatar esse pessoal. E se conseguir bem. Se não conseguir, a gente vai dando sequência. Tá bom? O importante é que vocês estão aqui firmes e fortes. Isso que importa. Tá bom? Beleza. A aula de hoje é bacana. Vou dizer que não é, né? A aula de hoje é bacana. Eu vou ali um pouquinho pra lousa. Vou fazer lá uma zoadinha. E venho pra cá. E fico aqui no slide. E a gente vai perguntando aí na medida do possível. E os grilos estão aqui comigo, viu? Sem os grilos. Eu não consigo dar minha aula. Deixa eu compartilhar aqui. Material da nossa aula de hoje. Que eu, inclusive. Inclusive. Já coloquei aqui no grupo. Vamos mostrar. Pedagogia 35. Aqui, ó. Esse amarelinho aqui. Porque eu coloquei, ó. O PDFzinho. Tá? E dizendo que a gente se encontrava daqui a pouco pra trabalhar. Tá no grupo, ó. Pedagogia 35, que é o de vocês. Tá bom? Aí sempre o Marcos dá um jeitinho de colocar lá no Matemática. No nosso grupo da Matemática. Tá? Pois é. Cadê o sábado pra comer esse grilo? Mas tem, viu? Os bichos são gordos aqui, né? Eu vou deixar aí a portinha aberta que eles fazem uma companhia pra gente. Tá atrapalhando esses demais todos, não. Certo? Beleza. Eu já vou compartilhar aqui a nossa tela. Certo? Pra gente... Começa a nossa aula, né? Porque senão vai dizer. O professor tá enrolando demais. Aqui, ó. Pronto. O que é que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo eu e a tela. Deixa assim, por enquanto. Tá? Beleza, Marcos Almeida. Eu sei, ó. Dez, garoto. Tá vendo? Porque aqui a gente se ajuda. Porque você tá sempre firme e forte aí com a gente. Como as outras... Os outros alunos aqui da nossa sala também. Tá? Bom. Eu quero dizer pra vocês que eu vou deixar a tela assim, dividida. Pra mim e pra vocês. Se tiver uma letrinha muito miúda, eu deixo a tela só pra vocês. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar. Hoje nós vamos trabalhar os sólidos geométricos. Tá aí o que vocês estão vendo. Os sólidos geométricos. O que é que são figuras geométricas? Pra começar. Nossa brincadeira hoje, né? Os objetos e construções feitos pelos seres humanos, além de quase tudo que existe na natureza, tem uma forma. Algumas dessas formas, lembra o que chamamos na matemática de figuras geométricas. Tá? Essa é a ideia aí das figuras geométricas, né? De quais figuras geométricas você se lembra? Olha pra essas imagens. Tá vendo aí? Tá vendo aí uma bola? Que tipo de figura geométrica é essa? Tá vendo aí esses dados? Que figura geométrica é essa? Tá vendo aí esse extintor? Que figura geométrica é essa? Esse funil? Que figura geométrica é essa? Esse chapeuzinho de palhaço? Que figura geométrica te lembra isso aí? É isso que nós vamos aprender hoje. Tá? E o que eu tava dizendo, pessoal. Isso leva muito pra vida diária. Isso trabalha muito com a vida diária. Por isso que é importante a gente levar essas coisas no real, pros alunos. Tá bom? Muito bem. Olha aí. Pra dizer que eu não falo só de figuras, tá aí um quadro de Tarsila de Amaral. Grande pintor, tá? Firme e forte. Ele fez um quadro aí bem bacana com várias figuras geométricas, né? Eu tenho aí o cilindro, eu tenho um prisma quadrangular, eu tenho uma pirâmide que me parece ser uma pirâmide quadrangular. Enfim, tem aí várias figuras que vocês podem tranquilamente ter o conhecimento delas, tá? Então, sólidos geométricos, ao procurar a palavra sólido no dicionário, encontramos vários significados. Um deles é corpo não oco, maciço, tá? Então, em geometria, sólido é uma figura tridimensional. Possui três dimensões. Comprimento, largura e altura. Então, vocês estão vendo aí duas figurinhas, com comprimento, largura e altura. Duas caixinhas. Uma caixinha mais fininha e uma caixinha maior. Certo? Tranquilo aí, né? Essas figurinhas. Ok, beleza. Vamos continuar. Então, primeira coisa, pessoal, a gente aprendeu os polígonos. O que são polígonos? São figuras geométricas fechadas, formadas por linhas, segmento de reta, que se cruzam apenas nas suas extremidades. Tá vendo aí? Então, são polígonos. Mas vocês sabiam que os polígonos têm nomes? Não sei se vocês sabiam. Olha aí. Vocês sabiam esses nomes de polígonos aí? Tenta lembrar dos velhos tempos. Deixa eu botar a tela grande para vocês conseguirem ler, porque está muito miudinho. Marcos Gomes, boa noite. Seja bem-vindo, meu querido. Já estava sentindo a sua falta aqui na nossa aula, né? Certo? Os dois Marcos, tanto o Almeida como o Gomes, tá? Seja muito bem-vindo. Então, pessoal, olha só o nome desses polígonos aí. Polígono de um lado não existe nome. De dois lados também não existe. Mas de três lados é o triângulo. Todo mundo sabe o que é um triângulo. E o de quatro lados é o quadrilátero. Professor, não é o quadrado não, nem o retângulo. Não, professor. É quadrilátero. Tá? Só que o quadrilátero é o seguinte, ó. O quadrilátero, ele se divide em vários. Quadrilátero é o polígono de quatro lados. Mas quem é que tem quatro lados? Vou dizer pra ti aqui. Eu tenho o quadrado. Tá? Quadrado. Eu chamo ele de Zé Perfeitinho. Na resta da mazara das figuras, né? Ele é o Zé Perfeitinho, tá? Nós temos também o retângulo. Retângulo. Que é esse cara aqui, ó. Certo? Nós temos também o trapézio. Que é esse rapazinho aqui, ó. Tudo é quadrilátero, tá? Nós temos também o paralelogramo. Paralelogramo. Ele é um quadrilátero também. Eu vou ter aquele perto do retângulo de propósito. Ele é parecido com o retângulo, só que ele é meio tortinho. Certo? Ele é assim, um pouquinho engembradinho. É como se eu pegasse aqui o retângulo e desse uma chapuletada aqui nesse cantinho aqui do retângulo. Aí ele ficava torto. Aí ele ficou engembrado e virou um paralelogramo. Tá? Só está faltando um quadrilátero aqui para fechar. Ainda tem mais um ainda? Tem. Tem esse cara aqui, ó. O losango. Losango. É esse rapazinho aqui, ó. Tá? Tem ele que é assim, deitado. Mas ele pode ser em pé também, assim, ó. O losango feio, né? Certo? Então, esses quatro aí... Esses quatro aí... Esses cinco são exemplos de quadrilátero. Tá? Isso. A Andréia Vieira colocou. Trapézio. Trapézio é o nome de um músculo também. Sim, 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 sim. Trapézio é o nome de um músculo também. Se dá ao nome do músculo da gente, né? Tem vários músculos. Trapézio, deltóide, bíceps, trípes, tríceps, né? Gastroquinêmico, que é a batata, né? É a batata da perna. E por aí vai. Tá certo? Então, são esses cinco aí, ó. Que são exemplos de quadriláteros. Tá? Vamos voltar. Vamos voltar aqui pra nossa... Além do quadrilátero, tem um pentágono. Isso aí é uma relembrança. Vocês lembram, pessoal, aí, dos nomezinhos? Polígono de cinco lados. Pentágono. Polígono de seis lados. Hexágono. Polígono de sete lados. Heptágono. Polígono de oito lados. Octógono. Polígono de nove lados. É um nomezinho diferente, né? Quem pensou em dizer noneágono, eu erro. É eneágono, o de nove lados. E o de dez, decágono. Ora, se o de dez é decágono, o de onze é um decágono, né? Aí o dó decágono, tri decágono, e aí vai. E o de vinte, que é o icoságono, tá? O vinte já é um polígono já com um monte de lados, tá? No icoságono. Então, é uma estrutura aí pra você saber trabalhar com essa coisa dos polígonos. Tá certo? Vamos pra frente, que é pra gente aprender mais? Vamos. Muito bem. Os poliedros são sólidos geométricos cujas faces são formadas por polígonos. Aí tem uma coisa chamada vértice, aresta e face. Eita menina, aí a gente tem que voltar agora pra trabalhar esse negócio de vértice, aresta e face. Eu não posso sair daqui sem explicar isso bem direitinho pra vocês. A gente tem que saber o que é aresta, o que é vértice e o que é face, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma figura geométrica aqui, qualquer. Tá? Tô pegando aqui essa caixinha. Essa caixinha aqui é uma figura geométrica, tá? Nessa figura geométrica aqui eu vou dizer o que é vértice, o que é aresta e o que é face, pra vocês entenderem. Vou mostrar aqui, mas vou mostrar aqui na lousa também. Deixa eu apagar aqui bem rapidinho, tá? É rápido, 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 não dá nem tempo pra vocês. Ó, vou fazer uma figura aqui qualquer. Fazer o cara que é formado por seis arepefeitinhos. Eu costumo chamar de arepefeitinho quadrado, porque ele é todo bonito, né? Todo bonito o quadrado, né? Então, o pulgo é mais ou menos assim, ó. E quadradozinho aqui. Tá? E outro quadradozinho aqui, ó. Beleza? E aqui eu vou unir esse cara com esse. Esse cara com esse. E esse cara com esse. Como isso aqui é dentro, eu vou fazer a... Contilhadozinho. Pronto. Isso aí é um cubo. Um cubo, deixa eu dar um exemplo aqui de um cubo... Bem bacaninha. Cadê o meu cubo? Tá aqui. Um exemplo de um cubo bem perfeitinho, né? Um cubo perfeito é esse cara aqui, ó. Tá? Deixa eu... Tá aqui na câmera. Um dado. É, ó. Um dado é um cubo perfeito. Beleza? Tranquilo? É um cubo perfeito. Quer dizer que é cubo perfeito. Certo. Então, o que é que é aresta? O que é que é face? E o que é que é vértice? Vocês vão precisar saber disso. O que é que significa cada um deles. Pessoal, cada... Vou usar a linguagem bem simples, tá? Para não se perder. Cada tracinho desse, cada pauzinho desse, é chamado de aresta. Então, aresta é cada pauzinho desse aqui. Beleza? Então, esse cara aqui é uma aresta. Aresta. Tá? Jônia, esse pontilhado que quase não dá para a gente ver, é aresta também? É. Mas só que eu deixei pontilhado, exatamente para que você não... É... Para você entender que está atrás da figura, tá? Por isso que eu deixei esse pontilhadozinho aí. Atrás da figura. Muito bem. Então, aresta. São quantas arestas que a gente tem aqui? Quantas arestas que a gente está vendo aqui, ó? Eu tenho, ó. Na frente, quatro. Tá? Uma, duas, três, quatro. Olha com calma. Uma, duas, três, quatro. Se eu olhar lá atrás, tem mais quatro. Cinco, seis, sete, oito. E mais essas duas aqui, ó. Nove e dez. E essas duas aqui de baixo. Nove e doze. Então, eu tenho doze arestas aqui. A aresta, meu povo, é como se fosse uma retinha aqui, ó. Nessa figura. Então, ela tem quatro aqui. Quatro atrás dá oito. Né? Aí tem quatro aqui, né? E vai complementando as arestas. Certo? Então, são doze arestas aqui. Exatamente, Marcos Almeida. Inclusive, Marcos Almeida, essa aula eu também faço lá no laboratório. Sabe? Nesse dia, eu levo todo o material para a gente montar as figuras geométricas. Que são canudinhos, né? Aqueles canudinhos. Canudinhos e massa de modelar. Eu levo, a gente monta todos os prismas, pirâmides, pentágonos, quadriláteros. Mas a gente vai ter momentos que a gente vai, eu vou buscar vocês lá para a gente fazer no laboratório. Ou nesse semestre ou no outro, não sei. Eu vou fazer esse momento presencial com vocês, porque precisa desse momento, dessa oficina de matemática prática, né? Para poder a gente articular as atividades práticas que vocês têm que fazer com os alunos. Tá certo? Então, eu vou montar essa oficina de matemática prática só com atividades práticas no laboratório. Eu não vou ter uma aula na sala de aula. É só no laboratório, né? Porque o nosso laboratório é a brinquedo a pé. Tá certo? Não se preocupe, vai ter o nosso momento. Então, ó. Essa aqui é a aresta, tá? Fácil. Não, vértice. O que é vértice? Quando duas arestas se encontram, bem aqui assim, é o vértice. Tá vendo, ó? Essas bolinhas vermelhas que eu estou fazendo. Então, quantas bolinhas vermelhas eu vou ter aqui? Vermelha que não dava bem para você enxergar, mas saiba que eu estou com o pincel vermelho, tá? Quantas bolinhas vermelhas nós temos aqui, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, eu tenho oito vértices. Vou puxar aqui, tá? Oito vértices. Certo? Vértices. E tem, por último, a face. A face. O que é a face? Aqui é a figura geométrica. O que é a face aqui? A face é essa parte. Pronto. Deu uma travadinha básica aí, tá? Deu uma travadinha básica aí. Aí, só um pouquinho de paciência e aqui voltou. Tá? Então, como eu estava dizendo, a face é isso aqui, ó. Isso aqui é que é a face. Certo? Isso aqui também é outra face. Isso aqui também é outra face. Vamos ver quantas faces tem essa figura. Tá, ó. Uma, duas, a de frente e a de trás, né, ó. Uma, duas, a de cima e a de baixo, quatro, e a do lado e a do outro, seis. Seis faces. Tá, ó. Uma, duas, a de frente e a de trás, três, quatro, a de cima e a de baixo, cinco, seis. A do lado e a do outro. Seis faces tem a figura. Tá? Aqui, quem seria a face? A face seria isso aqui, ó. Vou pintar aqui, tá, ó. Pra mostrar quem seria a face. Certo? Então, essa partezinha pintada é que é a face. Então, resumindo, pros meus alunos não ficarem pra trás, não deixarem de saber, né? O verde é aresta. É cada tracinho desse. Cada fiozinho desse que compõe a figura é aresta. O encontro das arestas vai dar essas esquininhas. Essa esquininha aqui é um vértice. Essa outra é um vértice. Essa outra é um vértice. Essa é outra um vértice. Aqui atrás tem outro vértice, outro vértice, outro vértice, outro vértice. Então, são oito vértices, né, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, pode contar assim. Quatro vértices embaixo, quatro vértices em cima. Outro pode contar assim. Quatro vértices na frente e quatro vértices atrás. Tudo da outra. Beleza? E a face. A face, lembra assim, ó. Face, rosto, frente. Tá bom? A face é exatamente essa daqui, ó. Tá? Eu tenho várias faces aqui. E tem uma relação, pessoal, que eu quero que vocês anotem, que vai já já ser no próximo slide. Que chama-se relação de Euler. Relação de Euler. Que diz o seguinte, galera. Que diz o seguinte. A mais dois é igual a F mais V. Ixi, joia. A mais dois é igual a F mais V. O que é isso? A é de aresta. F é de face. E V é de vértices. Então, toda figura geométrica obedece essa relação aqui. Vamos pegar o cubo. Tá? Quantas faces nós contamos no cubo? Quantas faces? Um na frente e outro atrás. Duas. Um em cima e outro embaixo. Quatro. Um no lado e outro do outro. Seis. Seis faces. Quantos vértices nós contamos aqui nesse cubo? Quantas? Esquininhas. Esquininhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Então, aqui, seis mais oito, eu já sei que é quatorze. Tem que dar quatorze do lado de lá também. Se deu quatorze do lado de lá, é porque são doze arestas, né? Porque aqui já tem dois. Arestas aqui só pode ser doze. Para poder dar quatorze bem certinho. Certo? Então, vamos contar. Olha só. Vamos contar de cima para baixo. Quantos pauzinhos tem em cima? Um, dois, três, quatro. Quantos pauzinhos tem embaixo? Cinco, seis, sete, oito. Quantos pauzinhos tem em pé? Nove, dez, onze, doze. Doze. Então, ó. Doze mais dois. Pode dar que é feito, vai dar certo. Quatorze igual a quatorze. Tá? Então, essa relação aqui de Euler é como se fosse uma fórmula. Não erra. É uma fórmula. Aresta mais dois é a face mais o vértice. Aresta mais dois é a face mais o vértice. Tá bom? Deixa eu olhar aqui no chat, que eu estou vendo aqui os meninos falando. Freitas, Marcelene e Gotou é mesmo. Marcos Almeida falou que era o tipo de ser presencial. A Caio Vigilho caiu. Foi, realmente caiu. Os grilhos são tão ruins que a internet caiu. Qual é essa letra que está estourando aqui? Dezesseis. Marcos Almeida mais A. Deve... Eu estou contando os errados. Eu estou contando os errados. Vou fechar aqui a porta, tá? Para diminuir o grilo. Pronto. Fechei a porta aqui. Para vocês ficarem só me ouvindo melhor. Tá? Ó, preste atenção para a gente contar de novo, tá? Vamos contar aqui que é melhor. Vamos contar os vértices. O que são os vértices? São as esquininhas. As esquininhas, tá? Ó, os vértices são as esquininhas. O encontro das arestas. Quantas esquininhas eu tenho, ó? Se eu olhar bem aqui na figura, tá? Eu tenho, ó, uma, duas, três, quatro esquininhas. Tá? E se eu rodar aqui a caixa atrás, eu vou ter uma, duas, três, quatro. Então, eu tenho oito esquininhas. Oito vértices. Tá? Tirando a prova. Olha para baixo. Um, dois, três, quatro. Olha para cima. Cinco, seis, sete, oito. Oito vértices. Vértices e as esquininhas. Tá bom? Beleza. Aí, agora, faces. Faces é a face. É a frentezinha. Eu só pintei em uma, porque se eu pintar todos, vai confundir a cabecinha de vocês. Eu pintei só uma face, ó. Olha bem. Se tem essa face da frente, tem a face de trás. Duas, né? Se tem a face de cima, que é essa aqui, o teto, tem a face de baixo. Quatro. Tá? Se tem a face do lado, tem a face do outro. Seis. Seis faces. Tá vendo, ó? Isso aqui é a sala da casa de vocês. Três, no lugar dessas telhas aí, que vocês estão entrando assim, ó. Faz de conta que é tudo forrado. Tá? Como se fosse uma sala de aula. Então, ó. O teto é uma face. O piso é outra. Duas. Tá? A frente é uma face. Três. Atrás é outra. Quatro. E uma parede lateral é uma. E outra parede lateral é outra. Seis. Seis faces. Seis faces. Tá bom? Muito bem. Seis faces. Então, oito com seis é quatorze. Aqui do outro lado tem que dar quatorze também, para a relação de eu, vai ficar bem belezinha, né? Aqui já tem esse dois. Professor, é sempre dois? É. É sempre dois. A mais dois, igual a F mais V. Tá? Relação de eu. Eu lembro que o mundo é muito, sempre é dois. É porque não dá para ver esse dois, porque a lâmpada ficou bem na frente aqui. Não foi, ó? Certo? Aí complicou. Tem que adivinhar essa lâmpada. A mais dois. Vou botar quase para cá. A mais dois. Certo? A mais dois, igual a F mais V. Pronto. Aí as arestas. As arestas, às vezes, são mais difíceis de vocês verem. Mas, olha bem, ó. É os tracinhos. É os pauzinhos. Tem quatro pauzinhos na frente, ó. Um, dois, três, quatro. Tem quatro pauzinhos atrás. Cinco, seis, sete, oito. E tem quatro pauzinhos ligando a frente com a trás, ó. Nove, dez, onze, doze. Doze pauzinhos, tá? Então, dá doze arestas. Doze mais dois é quatorze. Quatorze é igual a quatorze. Então, a relação de erro está perfeitinha. Está tranquila. Tá bom? Isso vale para muitas figuras. Eu vou já fazer mais ali, para a gente testar. Né? Está perguntando se tem que dar o resultado. Às vezes, sim, que é verdadeiro. Eu vou botar um problema em que eu pergunto, né? Quanto é a aresta. Não. Eu dou a face e o vértice e quero saber as arestas. Certo? Aí, ou então eu dou a face e o vértice e quero saber o nome da figura. Aí tem que saber a aresta. Do mesmo jeito. Tá bom? Então, vamos com calma que a gente consegue desenrolar tranquilamente, tá? Deixa eu voltar para o slide, para a gente começar a melhorar mais essa ideia. Eu tenho que... Ajustar aqui de novo, porque... Pronto. Então, eu expliquei o que é aresta, face e... Né? Pronto. Deixa eu passar aqui para mim, para ficar só com vocês. Ó, vértice é só a esquininha, aresta é só o tracinho e face é a face inteira. Tá bom? Beleza? Então, deixa eu ir aqui para o slide. Pronto. Agora, então, vamos definir a relação de Euler, para que você possa utilizá-la. Essa que eu já expliquei aí na lusa, tá? Essa relação de Euler. Observando ao lado a fórmula que relaciona vértices, faces e arestas de polietro convexo. Vértice mais face é igual a A mais 2. Foi a mesma coisa que eu fiz, só que eu botei A mais 2 primeiro. Tá? Não interessa, né? Tanto faz eu começar com A mais 2 igual a V mais F. Como você colocar V mais F igual a A mais 2. Tá? Eu já boto de propósito diferente para ter assim a cara do João Wilson, né? Não só repetir o que tem nos livros por aí. Tá? A partir de agora você poderá encontrar informações sobre os poliedros relacionando esses dados, tá? Os mesmos dados que eu coloquei aí para vocês, que é a relação de Euler. Aí colocou um dado, ó. Quantos vértices você identifica no dado, né? São 8 vértices. Pode olhar. 4 em cima e 4 embaixo. Os pontinhos. Acabei de fazer, né? Quantas arestas? 12. Que são os tracinhos. E quantas faces? 6. Certo? 6 faces. Ok? Os poliedros são sólidos geométricos cujas faces são formadas por polígonos, triângulos, quadrados, pentágonos, hexágonos e outros. Sólidos geométricos são objetos que possuem três dimensões. É a largura, comprimento e altura. Certo? Beleza? Né? Olha esses poliedros aí, ó. Poliedros de Platão são aqueles que possuem características comuns, como é o caso do tetraedro, do hexaedro, do octaedro, do dodecaedro e do icosaedro, cujas faces são polígonos regulares e congruentes, né? Todo poliedro de Platão, pessoal, deixa eu mexer aqui. Todo poliedro de Platão, você pode observar aí, ele tem os polígonos regulares, são todos eles polígonos regulares e congruentes. Não pode ser um poliedro de Platão uma figura que tem, sei lá, um triângulo e outro um quadrado. Não pode. Ele é todo formado de triângulos, ou todo formado de quadrados, ou todo formado de hexágonos, e isso aqui é um poliedro de Platão, tá certo? Mas calma, vamos, se aveixar não, vamos absorver as informações, aí eu vou facilitando para vocês, ou aqui no slide, ou aqui na lousa, tá bom? Vamos se aveixar não que vai dar certo. Muito bem. Então, voltando para cá para o slide, olha esse solo dos geométricos aqui. Por exemplo, existem as pirâmides, já ouviu falar das pirâmides? Claro que já ouviu falar das pirâmides, né? E como é que eu posso classificar essas pirâmides? Olha essa pirâmide aí. Eu me lembro quando eu era do fundamental, a tia, né? A gente também me ensinou três pirâmides, Kelps, Kerfren e Miquerinos, eram as três pirâmides que a gente conhecia, não é isso? Então, é um exemplo de pirâmide, tá? Ela tem uma base plana, ela só tem um vértice no topo, cuidado, viu? Que as faces se juntam para formar um vértice na pirâmide, tá? As bases podem ter várias formas geométricas, né? E elas podem ser, ó, pirâmide triangular. Por que que é pirâmide triangular, pessoal? Olha para a base dela, a base, a base, a base. Olha lá que a base é um triângulo, tá? Tem que se lembrar que a pirâmide, ela fecha. Ela fecha com um vértice lá em cima. E a base é um triângulo. Ora, se a base é um triângulo, é lógico que essa pirâmide é triangular, né? Se a base for um quadrado, olha aí para essa base, é um quadrado. Então, essa pirâmide é quadrangular. Tá? Se a base for um pentágono, olha aí embaixo, conta aí, quantos ladinhos tem embaixo aí? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, é uma pirâmide pentagonal. Está de boa isso aí, está de boa, está tranquilo. Não é isso? E se a base for um hexágono lá em cima? A pirâmide é hexagonal. Pode contar que lá embaixo, ó, tem seis, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, se é um hexágono, é uma pirâmide hexagonal. Por que é que é pirâmide mesmo, hein, professor? Porque elas têm um vértice só. Pode ver que elas fecham naquele vérticezinho lá em cima. Beleza? Então, pirâmide triangular, quadrangular, pentagonal e hexagonal. Tá? Essa é a ideia dos sólidos geométricos das pirâmides. Olhe bem, pirâmides. Vamos para as primas dela. Quem são as primas dela? Os prismas. Tem duas bases planas. As bases podem ter várias formas geométricas. A grande diferença tem aí, ó, duas bases planas. O que significa isso? O que tem embaixo está em cima. Tá? Aí, por exemplo, o prisma triangular, abrigo ali de amarelinho lá direito, ó, lá em cima. Tá vendo, ó? Qual é a base dele? É um triângulo. Então, é um prisma triangular. Tá? Você tem que olhar para a base. Observe aqui a base que tem embaixo está em cima. Isso é o que diferencia o prisma da pirâmide, tá? O próximo. Prisma quadrangular. Tá vendo aí, ó? Embaixo é um quadradozinho, ó. Então, se é um quadrado, é um prisma quadrangular. Eu também posso chamar esse rapazinho aí, sabe de quê? Paralelepípedo. A famosa caixa de sapato. Certo? É um prisma quadrangular. Muito bem. Vamos continuando. Vamos continuando, que é para poder a gente ficar forte, inteligente e aprender. Olha esse outro prisma aí. Pentagonal. Por que, Jô? Eu sei que ele é pentagonal. Olha aí para a base dele. Quantos, quantas arestazinhas ele tem? Vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco. O que é cinco? Pentágono. Então, é um prisma pentagonal. Tá? Olha esse último prisma aí. Amarelinho. Por que que ele chama prisma hexagonal? Quase não dá para ler. Com essa cor amarela. Olha os lados lá embaixo. Os vérticezinhos. Lados não, os vértices. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis vértices é um hexágono. Então, se é um hexágono, é um prisma hexagonal. Lembrando, meus amores, que prisma e pirâmide, a diferença é que pirâmide fecha no vértice. E o prisma, o que tem em cima, tem embaixo. Tá bom? Muito bem. Vamos ver se você percebeu a diferença entre prisma e pirâmide. Vamos lá. Olha aí vocês. Vamos olhar aí. Essa primeira aí. Primeira pergunta. Prisma ou pirâmide? Não responde agora. Primeira pergunta. Prisma ou pirâmide? Isso vai botar. Um por dois. E esse prisma, essa pirâmide é o quê? Olha para os lados. Vamos contar os lados. Um, dois, três, quatro, cinco. Opa! Prisma ou pirâmide? E tem cinco. Bota o nome no chat aí, para ver se você se garante. Vamos lá. Ele é um prisma ou uma pirâmide? Aí você vai botar prisma tal, se for prisma. Se for pirâmide, você vai botar pirâmide tal. Então, é um prisma ou pirâmide o quê? Vamos ver se sai aí uma respostinha no chat. Qual é a diferença do prisma para pirâmide? Porque o prisma, o que tem embaixo, tem em cima. E a pirâmide, ela fecha no vértice, né? Então, já sei que isso aí é um prisma. Pronto. E vamos ver quantos ladinhos ela tem. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Mariana já botou para voar aqui. Show, Mariana! Mariana já colocou aqui, ó. Prisma pentagonal. Aí depois vem a resposta do Marcos Almeida. Prisma pentagonal. Beleza. É um prisma, porque o que tem em cima, tem embaixo. Deixa eu pegar aqui o prisma aqui. Peguei. Um prisma. Porque o que tem em cima, tem embaixo. Por isso que é prisma. Aí você foi olhar para a base dele. A base dele é um polinho de cinco lados. Cinco lados é pentágono. Então, é prisma pentagonal. Tá? Assim respondeu o Marcos Almeida, a Mariana Oliveira, prisma pentagonal, o Marcos Almeida, o Marcos Gomes, Alice Silva, Andréia Vieira. E a Marcelene disse que a internet dela está muito ruim. Certo? Tá tranquilo, Marcelene. Tenta ver aí na menina do possível, querida. Tá bom? E a Kévia Danívia com seu prisma pentagonal também. Obrigado. Vamos para frente. Vamos para frente. Vamos aprender mais. Certo? Vamos ver aqui qual foi o outro que apareceu aqui. Esse aí que apareceu, pessoal. Me diga aí para mim. Prisma ou pirâmide? Prisma ou pirâmide? Olha bem. E essa pirâmide, esse prisma e essa pirâmide, qual é a base que ela tem? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Opa, cinco também. Então, essa figura aí diz para mim qual é o nome dela. Daniclés também botou prisma pentagonal. Obrigado, Daniclés. Pronto. Já apareceu a resposta aqui da Alice Silva. Alice Silva botou pirâmide pentagonal. Estou gostando de ver, hein? Estou gostando de ver. Pirâmide pentagonal. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Aí apareceu a resposta da Alice Silva. Mariana Oliveira, pirâmide pentagonal. Marcos Almeida, pirâmide pentagonal. É pirâmide porque o quê? Porque ela fechou. O mais legal é isso. Vocês já estão sabendo fazer a diferença de prisma para pirâmide. Né? Pirâmide fechou. Aí olha lá para a base. A base é o quê? Um pentágono. Então, é pirâmide pentagonal. Assim respondeu a Alice Silva, a Mariana Oliveira, o Marcos Almeida, a Kevin Danívia e a Daniclés Mello. Show. Beleza. Ó. Coraçãozinho aí, viu? Na telinha pequena. Coraçãozinho para vocês na telinha pequena. Tá? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Para ver se vocês estão se garantindo mesmo. Pronto. E essa daí? Prisma ou pirâmide? O meu alaranjado? A minha amarelada? Né? Prisma ou pirâmide? Fecha lá em cima é o quê? Prisma ou pirâmide? A base dela? Um, dois, três, quatro. Que é um quadrilátero. Se é um quadrilátero, como é o nome, hein? Prisma ou pirâmide? Aí eu tenho dois nomes para te dar. Tá? Deixa eu ver se vocês respondem aí. Pelo menos um responde. Que aí a base é um quatro. Se é um quatro... Como é o nome? Prisma ou pirâmide? E a base é um quatrozinho. Como é o nome? Vamos ver como é que é. Hum. Pareceu aqui demais. Que é o Vendanívia? Pirâmide quadrangular. Alice Silva. Pirâmide quadrangular. Muito bem. Vocês podem dizer pirâmide quadrangular, que é um nome mais bonito, ou pirâmide de base quadrada. Tá? Pirâmide quadrangular é mais chique. Pirâmide quadrangular. Tem lá na sala da minha casa, que é para dar sorte. Pirâmide quadrangular. Tem lá em cima da geladeira lá de casa, junto com o pinguim, que é para dar sorte. Pirâmide quadrangular. É o pingente aqui do meu cordão, pirâmide, que é para ficar mais legal. Então, quer ver o Vendanívia? Pirâmide pentagonal. Marcos Almeida, pirâmide pentagonal. Dani Cléssica, pirâmide pentagonal. Alice Silva, pirâmide pentagonal. Aí vem. Quer ver o Vendanívia? Pirâmide quadrangular. Alice Silva, pirâmide quadrangular. Mariana Oliveira, pirâmide quadrangular. Marcos Almeida, pirâmide quadrangular. E Carlinha Araripe, com a pirâmide quadrangular. Muito bem. Vocês estão, ó. Show de bola, tá? Vamos para frente. Vamos para frente para ver se vocês se garantem mesmo. Vamos ver se tem mais. Tem. Ixi, olha aí essa daí. Como é o nome deste negócio aí? Prisma ou pirâmide? Prisma ou pirâmide? Primeiro passo é esse. Prisma ou pirâmide, né? Primeiro passo que vocês vão ver é esse. Segundo. Olha aqui os vérticezinhos. Os vérticezinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 Se são seis. Né, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 Tá? Se são seis. Prisma ou pirâmide com seis? O que você me diz? Opa! Está aparecendo aqui. A Kélvia Danívia disse que é pirâmide hexagonal. Kélvia, pirâmide ou prisma, querido? Olha direitinho, com calma. Aí, a Alice Silva disse prisma hexagonal. A Mariana Oliveira, prisma hexagonal. Tá faltando aparecer mais. Vamos ver se aparecem mais aí os nomes. Muito bem. Marcos Almeida, prisma hexagonal. E a Kélvia já, ó. Ajustou. Obrigado, Kélvia. Tranquilo, Kélvia. Hora de errar aqui no chat. É só entre nós. Depois a gente acaba acertando lá na frente. Que a Kélvia já ajeitou. Prisma hexagonal. Hexagonal. Eu entendi. E a Daniclés e Melo, prisma hexagonal. Muito bem. Ó, e já está quase com o jeito que eu quero. Né? Muito bem. Vamos à frente. Deixa eu passar aqui. Bora ver a diferença desses sólidos aqui, pessoal. Né? Esse sólido aqui tem as faces planas. Tá vendo? Olha bem a diferença. Vamos começar agora para as coisas curvas. Tá? Esse outro aqui tem as bases planas. Mas a superfície é curva. Tá vendo aí, ó? E esse rapaz aqui, ele tem a base plana. Mas a superfície também é curva. Então nós temos que aprender a diferença desses sólidos geométricos. Os que tem face plana e os que tem a superfície curva. Com as bases planas e a superfície curva. Certo? Então vamos distinguir eles. Bom, aqueles que tem as superfícies planas. Certo? Que é esse caso aí desses rapazes. Tá vendo? Tudo com a superfície plana. Tá vendo? Pronto. A gente já viu o nome deles. Já colocou o nome deles tudo direitinho. Não foi? Beleza? Esses aí que tem a superfície plana. É um tipo. E esses aqui tem a superfície curva. Certo? São os não poliedros. Certo? Eles são sólidos geométricos. Mas são os não poliedros. Aqueles que tem a superfície plana. São os poliedros. E esses que tem pelo menos uma curva. Eles são os não poliedros. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Né? Por exemplo. Olha aí, ó. Olha esses sólidos geométricos aí. Tá? Tem o 1. Tem o 2. Tem o 3. Né? Tem o 4. E tem o 5. Tá vendo aí? Olhou bem direitinho, com calma. Né? Desses sólidos geométricos aí, ele pergunta. Quais são classificados como os poliedros de Platão? Né? Nenhum deles é poliedro de Platão? O 1, o 3, o 4 e o 5. O 2, o 3, o 4 e o 5. Todos. Então, o que é que é necessário para que ele seja poliedro de Platão? Para que ele seja poliedro de Platão, é necessário que ele tenha as formas que compõem ele todas iguais. Não pode ser um quadrado e o outro formato com retângulo dentro da mesma figura. Certo? No caso aí, nós temos uma pirâmide triangular. No 1, no 2 nós temos um, ou você diz prisma quadrangular, ou diz um cubo. Tanto faz. Tá? Depois você tem aí a base 4, tetraedro. Esse 4 aí tem que contar se for um 12, dodecaedro. Esse 5, se for 20, aí cosaedro. Se for 11, um decaedro. Certo? Mas todas as figuras são iguais. Então, na verdade, na verdade, nessa figura aí, a resposta é todos. Todos os poliedros têm faces regulares e congruentes. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Né? Antes de chegar em planificação. Deixa eu voltar aqui. Tá? Antes de chegar em planificação. Pronto. O que foi exatamente o... Como assim, Kevin, que tu perguntou? É dos poliedros. Diz aí pra mim. Pronto. É assim. Pra ser poliedros de Platão, o nome diz tudo. A figura tem que ser formada de pedaços, todos iguais. Certo? Se for uma pirâmide triangular, tem um triângulo embaixo, um triângulo na lateral, um triângulo na outra, um triângulo na outra. Todos do mesmo tamanho. Isso é que é o poliedro de Platão. São figuras regulares. Certo? Não pode ser formado, por exemplo, uma figura daquela formada por um triângulo enquadrado ao mesmo tempo. Não pode. Isso aí é o que não é poliedro de Platão. Certo? Não entendi a explicação desse último exemplo. Deixa eu colocar aqui pra ti, tá? Deixa eu voltar aqui. Nas das planificações. Pronto. Dos sólidos abaixo, quais são classificados como poliedros de Platão? Qual é a definição de poliedros de Platão? Tu acredita que tem bem aqui assim? Deixa eu voltar aqui só um instantinho. Antes dos prismas e das pirâmides. Tá aqui, ó. Os poliedros são sólidos geométricos, cujas faces são formadas por triângulos, quadrados, pentágonos, hexágios e outros. Isso é que são os poliedros, tá? Os poliedros de Platão são aqueles que possuem características comuns. É o caso do tetraedro, do hexaedro, do octaedro, do dodecaedro e do icosaedro, né? Cujas faces são polígonos regulares e congruentes. Então, é isso. Todas as faces são polígonos regulares e congruentes. Ele perguntava exatamente isso aqui, ó. Quem são os que têm as faces regulares e congruentes nessa figura, né? Todo mundo aqui tem as faces iguaizinhas, ó. Tanto a figura 1, como a figura 2, como a figura 3, como a figura 4, como a figura 5. Certo? Todos eles têm as faces iguais. É isso que ele queria saber bem direitinho com vocês. Tá certo? Beleza? Essa é a explicação dessa questão aqui. Tá bom? Antes da gente chegar, nós estamos com uma hora de live, né? Live, ó, como eu sou chique, uma hora de aula, né? Porque fica aqui o nomezinho live, sabe? No YouTube. Antes da gente ir para as planificações, que eu acho, assim, importantíssimo. E o nosso Vale o Negócio de hoje está focado nessas planificações aí. Antes da gente ir para as planificações, nós vamos... Vou fazer aqui, tentar fazer alguns desenhos para vocês me dizerem. Isso, Kevin Danívia. Tem que ser iguais as faces. Muito bem, Kevin Danívia. Só isso mesmo. Poliado de Platão tem que ter as faces iguais. Aí, algumas figuras aqui que eu não foquei bem, mas que são superfícies curvas, que eu vou colocar para vocês aqui. Tá bom? Deixa eu apagar isso aqui bem rapidinho. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Certo? Ó, algumas figuras que eu não coloquei... Vamos dizer assim, que a gente não esminuçou muito, mas que eu quero comentar aqui. Antes de ir para esta face, velho, essa figura aqui, ó. Pronto. Essa figura aqui. O famoso chapéuzinho de palhaço. O famoso... Quando tem uma blitz, você vê logo de longe, né? É o meu amigo Cone. O nome desse cara aqui é o Cone. Certo? Esse chapéuzinho de palhaço, né? Isso aqui é uma superfície curva, mas isso aqui é uma base. Uma base sólida, né? É uma coisa redonda, certo? E isso é que caracteriza meu amigo Cone. Tá certo? Ele tem um vértice, ó. Tem um vértice. Tá? Mas isso aqui não é um poliedro. Isso aqui não é um poliedro, porque tem uma superfície curva, né? Certo? É um sólido geométrico, mas não é um poliedro. Tá? Mais sólido geométrico ele é. Beleza? Um Cone. Vamos para outro. Esse aqui é a famosa lata de leite ninho. É a antiga lata de óleo, né? Ele é o famoso copo, tá? É a famosa lata circular. Como é que é o nome dele? Cilindro. Cilindro. É o famoso cilindro, tá? O cilindro é como se fosse esse meu copo aqui, sem a hastezinha. Tá, ó. Essa parte é toda circular. Tá vendo, ó? Parte circular, parte circular. Ele tem uma base e tem uma tampazinha circular. Tá? Esse aqui é o meu amigo cilindro. Beleza? Entendido? Outro exemplo de cilindro. A minha garrafinha aqui de álcool. Tá, ó. Ela é um cilindrozinho. Beleza? Tranquilo? Isso aqui é que é o cilindro. É um exemplo de cilindro. A gente não tinha falado dessas figuras. Tá? Vou colocar outra figura circular bem aqui assim. Essa aqui, ó. Né? Vai ficar mais legal. Certo? Aqui eu tô mostrando que ela tá em três dimensões. É a famosa bola. Mas o que a gente não chama bola, né? É a esfera. Tá, ó? Esfera. É porque o armário aqui da educação física tá fechado aqui. Senão eu ia pegar lá um monte de bola que tem aqui pra mostrar pra vocês. Mas é uma esfera, tá? Uma bola é uma esfera. É diferente de uma moeda. A moeda só é duas dimensões, comprimento e largura, né? Fechadinha assim. Mas a bola, a bola é uma esfera. Ela tem todas as dimensões da bola. Isso é importante colocar pra vocês. Tá bom? Então, ó. Cone, cilindro e esfera. Importante a gente lembrar esses nomes. E o mais legal, pessoal. Levar exemplos pros alunos manusearem. Do maior valor dessa aula aqui, pros alunos pequenos. Porque a gente manuseia, eles pegam esse aqui. Como é o nome disso? Bola! Como é o nome disso? Chefezinho de palhaço, tá? Esse cilindro aqui, eu levo ele fechadinho e levo ele aberto. Já feito com um papelzinho coberto com EVA. Certo? Com um papel veludo, todo feitinho, né? Pra eles manusearem. Tá certo? Pra entender o que é o cilindro. Pra saber que o cilindro pode ser ou por dentro, né? Ou pode ser fechadinho. Fechadinho como aquela figurinha que eu mostrei pra vocês. Tá bom? Cone, cilindro e esfera. Chapeuzinho de palhaço, o cone lá da... Pra gente fazer o exercício. Pra gente não passar fila, né? O cilindro, que é o copozinho bem feitinho. Ou a latinha de leite. Em pó, tá? E a esfera, que é a bola, é a bila, né? É uma figura totalmente de três dimensões de esfera. Tá bom? Então, esses três aqui é importante ressaltar pra que vocês pudessem ficar tranquilos, né? Certo, Marcos? Por que está chegando atrasada as minhas mensagens? Eu não sei, Marcos, mas está chegando de boa. Mas tem que estar chegando boa. Até você colocou aí cone, cone, cilindro. Tá legal. Eu aqui não fiz a leitura, comandante. Mas está legal aí, Marcos Almeida. Está chegando no tempo certo. Não se preocupe. Tá bom? Beleza? Tá. Eu vou desenhar aqui algumas figuras, só pra gente ver se a gente consegue, na medida do possível, contabilizar quantas são as arestas, quantas são as faces e quantas são os vestes. Tá bom? Só umas duas, só pra gente ficar mais claro. Porque aí depois eu vou pra planificação. Na planificação, já é outra coisa. Tá certo? Deixa eu parar aqui. Tá certo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha que eu não pedi, eu não pedi o nome ainda da figura. Isso aqui é uma pirâmide, tá? Pirâmide de base triangular. Quantas arestas tem, quantos vértices tem, quantos faces tem? Bota aí no charge. A igual a tanto, V igual a tanto e F igual a tanto. Vamos ver se isso se garante. Capricha. Vamos ver se isso aí é no chat. Calma, Marcos Almeida, tá tranquilo, tá tranquilo, tá chegando, viu direitinho. Isso aqui é uma pirâmide triangular, tá? Pelo menos imagine que é uma pirâmide triangular. Pensa no desenho. Aí me diz quantas arestas tem, quantos vértices tem, quantas faces tem. Eu botei logo. As arestas que é o mais difícil. Mas vai logo para os vértices, responde os vértices. Os vértices e as esquininhas. Quantas esquininhas tem? Ó, quebrando o teu galho ali, tá? Quantas esquininhas tem? Quantos vértices tem? Aí as esquininhas. Quantas faces tem? Se é um criângulo, começa a imaginar, ó. Tem um aqui, um aqui, outro aqui e tem a face de baixo. Tá, ó. Tem a face de baixo. Certo? André botou 6, 1 e 4. 1, 1, André. Não tem mais. Vértices tem 1, 2, 3 e 4. A Keva Danilo botou assim, ó. Arestas 5, vértices 4 e face 4. A Mariana vértices 4, arestas 6 e face 4. A Danilo em classe botou arestas 6, vértices 4 e face 4. E aí? Pensa bem. Capricha. André Vieira. É, mas aqui, André, tem esse amor, ó. E tem esses aqui, ó. São vértices também. Viu? Então é um, claro, em cima, mais esses três aqui, ó. Certo? Show? A Danilo em classe, Melo, a Carlinha Ararique. Vértice 4, aresta 6 e face 4. Marcos Almeida, aresta 6, vértice 4 e face 4. Vamos ver. Ó. Vamos começar no mais fácil. O mais fácil é o vértice, né? 1, 2, 3, 4. Show? Aresta. 1, 2, 3, embaixo. 4, 5, 6, descendo. Certo? 3 descendo. E mais 3 embaixo. 4, 5, 6. Show? 6. Né? E face. Quantas faces tem? Isso aqui é uma pirâmide triangular. Pirâmide triangular. Como é a pirâmide triangular? Ela tem uma face aqui atrás. Uma. Tem uma face na lateral. Duas. Tem outra face na outra lateral. Três. Porque é um triângulo. E, ó. A base. O chão. O chão que eu estou pisando. É uma face. Então dá 4. Tá? E dá bem certinho, ó. Aresta mais 2 é V mais F. 6 mais 2 é 8. 4 mais 4 é 8. Só para você confirmar. Tá bom? Beleza? Show? Muito bem. Vai para a primeira. Vamos para a última. A última antes de eu ir para o... Fazer aqui o outro negócio. Tá? Vamos para a última. Vou apagar aqui. E vou fazer isso. E vou fazer isso. Hum... Vamos para a hora. Vamos para a segunda. Pronto. Desenhe aqui essa caixa, tá? Essa caixa aqui, beleza? Quantas arestas, quantos vértices e quantas faces? E olha aí. Eu já respondi isso aqui hoje, mas quantos? Vou botar os pontinhos, tá? Pontinho aqui, pontinho aqui, pontinho aqui, pontinho aqui, pontinho aqui, pontinho aqui. Pontinho aqui, pontinho aqui e pronto. Esses aí são os vértices, tá? Nesse paralelepípedo, ou então prisma quadrangular, tanto faz. O paralelepípedo é a mesma coisa do prisma quadrangular. O que é o paralelepípedo é o famoso fio de pedra. Aquele fio de pedra que tem no final da sua calçada. No final da sua calçada, o fio de pedra e o calçamento ou o asfalto. O fio de pedra é famoso, tá? Então, quantas arestas tem nesse paralelepípedo aqui? Certo? Eu vou até botar aqui o nome, ó. Paralelepípedo, para as respostas chegarem depois dele, tá? Paralelepípedo. Paralelepípedo. Pronto. Bota as respostas aí, para a gente ir à frente. Já, já tem vários negócios, hein? Cuida. Opa. Mariana Oliveira. Oito vértices, doze arestas e seis faces. Gostei, Mariana? Show. Beleza. Vamos para frente. Vamos ver se aparece mais alguém. Do paralelepípedo, ou famoso fio de pedra. Capricha. Mais alguém? Não apareceu mais nada aqui no meu chat. Opa. Marcos Almeida. Aresta doze, vértice oito e face seis. Muito bem. Show, Marcos Almeida. Vamos esperar só mais um, para eu poder completar. Opa. Dani Cléce e Kevin Donívia. Dani Cléce, aresta doze, vértice oito e face seis. Kevin Donívia, aresta doze, vértice oito e face seis. Muito bem, ó. Contabilizando aqui, vértice, que são as pontinhas. Uma, duas, três, quatro embaixo. Cinco, seis, sete, oito em cima. Oito. Face. Que é mais fácil. Tem uma face embaixo e uma face em cima. Duas. Uma face na frente e uma face atrás. Quatro. Uma face nessa lateral e outra face nessa lateral. Seis. Tá? E as arestas são os pauzinhos. Vamos contar os pauzinhos. Eu tenho quatro pauzinhos embaixo. Um, dois, três, quatro. Eu tenho quatro pauzinhos em cima. Cinco, seis, sete, oito. E tenho quatro pauzinhos em pézinho. Vai ligar eles, né? Nove, dez, oito e doze. Show. Beleza? Tranquilo? Yes. Muito bem, muito bem. Firme e forte. Tá? Vamos para o meu slide. Vamos para o meu slide, que agora nós vamos na reta final. A reta final da nossa aula é bem rápido. É só planificação. Ixi. O que é isso, planificação? Vocês vão ver. E o Vale do Negócio está na planificação. Tá? Obrigado. Mariana, por responder. Marcos Almeida, por responder. Dani Clássico, por responder. Kélvia Danívia, por responder. E a Carlinha Araripe. Aresta doze, vértice oito, face seis. Tá? Foi sensacional a resposta de vocês. Beleza? Show de bola. Vamos para frente. Vamos aqui para o meu slide aqui. Vou seguindo, que o tempo está passando. Cuida, oito e dezessete. Eu não fiz nada ainda. Olha a planificação, pessoal. O que é? O que é isso aí? Uma piramidezinha, né? Um tetraedrozinho regular, né? Certo? Ou uma pirâmide de base triangular, tudo faz. Tá certo? Olha a planificação dele. Planificação é você abrir. Como se você fosse fazer uma colagem. Tá? Isso é que é planificação. Ok? Pronto. Então, qual dessas planificações aí é um cubo? Será que tu sabe, hein? Dessas planificações é um cubo? Será que tu sabe? Qual é dessas? Olha bem. Qual dessas aí é o cubo? Eu acho que é só uma, viu? Que é o cubo. Qual é delas? A1, A2, A3 e A4. Olha bem. Vou responder para ti, tá? Planificação aí que dá bem direitinha é essa aqui, ó. Todas. Todas aí representam um cubo, tá bom? Todas essas planificações. E aí? Vamos ao valor negócio de hoje. O que é, pessoal? O valor negócio de hoje. Muito bem. C4. Muito bem, Andréia. Kélvia, Alice Silva, Marcos Almeida, Dani Cléss e a Carlinha Aripe. Muito bem. Pessoal, o que é a planificação? O que é o valor negócio de hoje? É a planificação. Eu vou te dar umas planificações. Aí tu vai pensar aí no teu coraçãozinho. Vai pensar, vai pensar, vai pensar. Vai pensar, vai pensar. Não vai perder os cabelos como eu, tá? Vai pensar bem direitinho na planificação. E tu vai dizer o nome da figura. Certo? Vai dizer o nome da figura. Só que tu vai colocar aqui no chat. Beleza? Coloca aqui no chat que eu já vou, ó, dando o ok e, certo? Na hora que eu receber aqui o ok da sua resposta no chat, beleza? Eu já dou o ok aqui e aí você já pode se ir se despedindo de mim. Mas não sai. Não foi? Tá certo? E aí a gente vai, né? São todas, são todas, Marcos Almeida, exatamente. São todas aquelas que dão a planificação do cubo. Tá certo? É porque a gente tá mais acostumado com a do 4, né? Que o cubuzinho é no meio e vai girando, girando e fechando. Mas todas elas dão. Tá bom? Então eu vou colocar aí umas planificações. Vocês vão olhar. Aí tem, ó, A, B, C, D, certo? A, B, C, D. Aí você bota A e tal, B e tal, C e tal e D e tal. Vou deixar aqui na tela. Aí você vai fazendo e vai respondendo. Eu vou anotando aqui no chat. Tá bom? Aí na minha que você for respondendo, eu vou dando aquele boa noite pra vocês, assim, muito especial. Mas vamos pra lá de novo. Vamos pra nosso vale o negócio de hoje, que é o que é mais importante. Certo? Identifique as figuras geométricas referentes a essas planificações. Você vai dizer o nome da figura geométrica. Agora é com vocês. Olha aí, menino. Eu trouxe aqui uma figurazinha geométrica bem bacaninha. Dá pra ver direitinho, né? São seis itens. A, B, C, D. A, B, C, D, E e F. Tá? Cuidado que tem aquelas figurazinhas que a gente falou ali das curvas, né? É. É só pra botar o nome, Marcos Almeida. Vocês vão botar o nome. Deixa eu trazer aqui pra mim. Vocês vão botar o nome delas. E tem A, tal, B, tal, C, tal, D, tal, E, tal, F, tal. Aqui no chat mesmo, tá bom? Não precisa vocês escrever no caderno e mandar a foto pra mim, não. Deixa no chat mesmo, que aqui eu já corrijo. Tá bom? Beleza? Aí na medida que vocês forem mandando aqui no chat, eu já vou agradecendo, já vou me despedindo, já vou dando um ok aqui no nosso Vale Negócio. Vale Negócio começando de hoje, hein? E ajuda. Vocês sabem o que ajuda. Começando de hoje, o novo Vale Negócio. Tá bom? Capricha aí, meu time. Capricha aí. Vou aumentar mais pra ficar maior, tá? Pronto. Ó, o A tá em cima, o B tá embaixo, o C tá em cima, o D tá embaixo, o E tá em cima e o F tá embaixo. Pode botar o nomezinho mais legal que vocês acharem. Lembra que a gente falou de cone, não foi? De cilindro, falamos de cubo, falamos de pirâmide de base triangular, falamos de pirâmide de base 1, 2, 3, 4, 5, pentagonal e falamos de paralelepípedo. Lembra de paralelepípedo? Certo? Então, esses nomes estão aí. Responde devagarzinho no chat, sem pressa. De boa, tá? Nós temos aí, nós guardamos um tempo só pra responder isso aí. Mas com calma que eu vou ver aparecer aqui no meu chat, tá certo? Tá certo? Tchau. 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 Sai Nara, botou foi tudo aqui. Vamos lá. Certo, Sai Nara. Cubo, cilindro. Certo, Sai Nara. Certo, Sai Nara. Espera aí, que foi de uma vez aqui. Sai Nara Maria. Ok, Sai Nara Maria. Andrenha. Cocome, mas eu entendi que é cone, viu, querida? Cubo, cilindro. Errou, cuidado pessoal, que o A tá em cima, o B tá embaixo, o C tá em cima, o D tá embaixo, o E tá em cima e o F tá embaixo. Entendeu? Cuidado. Marcos Almeida. Cone. Pirâmide de base triangular. Cubo. Pirâmide de base pentagonal. Cilindro e paralelopípeto. Paralelopípeto. Muito bem, Marcos Almeida. Marcos Almeida. Cadê o nome dele? Tá aqui. Marcos Almeida. Show, Marcos Almeida. Carlinha da Ripe. Cone, pirâmide de base triangular. Cone, pirâmide de base pentagonal. Cilindro e paralelopípeto. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis. Certo. Carlinha da Ripe. Obrigado, querida. A Macilene. Pronto, a Macilene. Foi, Sainara, eu percebi, viu? Mas eu entendi aí a sua resposta, viu, Sainara? A Macilene. Cone, cubo, cilindro. Cone. É, já vi que a Macilene também respondeu como se a A, C e a B fossem em cima. A B e a C fossem em cima. Tá? Mas eu tô entendendo aqui, Macilene, na medida do possível. Macilene, a Lideira. Certo. Carlinha da Ripe. Alice Silva. Ok. Alice Silva. Cone, príncipe angular. Pirâmide. Pentagonal, príncipe angular. Pronto. Andréia. A é cone. O B é pirâmide. O B é pirâmide. O C é cubo. O E é cilindro. O D. O F é paralelopípedo. Certo, Andréia. Deu pra entender, viu? Tá certo, Andréia. É porque na nomenclatura deles aí no livro, eles botaram diferente, né? Por isso que eu, em vez de ser só a minha tela com ele, eu deixei só a tela pra ver se carma maior um pouquinho. Tá? Macilene Freitas. Muito bem, Macilene Freitas. Cone, cubo, cilindro, triângulo, pentágono e retângulo. Certo. Certo, Andréia. Entendi aqui, viu, querida? Já anotei já. O D. O D é uma pirâmide, mas o base não é um pentágono, então é uma pirâmide pentagonal, viu, Fernandê? Isso, Andréia. Pode sim, Sainara. Obrigado, boa noite, viu, querida? Boa noite. Opa. Boa noite, viu, Sainara? Obrigado, querida. Boa noite. Kelvia Danívia. Pronto. Kelvia Danívia. Ok. Ok, Kelvia. Beleza. Quem já respondeu aqui já pode sair, né? Aqui é a Macilene, a Andréia, a Carlinha Araripe, a Alice, a Macilene, o Marcos Almeida e a Kelvia Danívia. Esses aqui que já... E a Sainara, né? Sainara Maria. Certo? Boa noite. Boa noite, Macilene Freitas. Obrigado, viu, queridos? Ó. Coraçãozinho aí pra vocês, tá certo? Show de bola. Aí, à medida que forem terminando, já podem sair, tá? De boa, tranquilo. Boa noite, Kevin Danívia. Boa noite, Carlinha Araripe. Obrigado, querido. Super, hiper, mega coração. Mais uma vez, vocês deram show, viu? Mariana Oliveira. Mandou aqui pra mim. Ok, Mariana, cone, prisma triangular, pirâmide, pentagonal, cilindro, tralepica. Obrigado, Mariana. Boa noite, querida. Valeu, Kevin Danívia. Um grande abraço. Marcos Gomes. Cone, pirâmide triangular, cu, pirâmide pentagonal, cilindro, retângulo. Ceará tá empatando, segundo tempo. Marcos Gomes, eu vou te dizer um segredo, Marcos Gomes. Eu deixei aqui o outro celular, que é aberto aqui no jogo, tu acredita? Pronto, deixa eu colocar aqui de novo, né? Pronto. Certo. E o Marcos Gomes? Deu show. Faltou aqui a internet aqui, eu já retornei de novo. Daniel Cléce. Ok, Daniel Cléce. Ok. Só tá faltando a bantinha aqui nas minhas contas, tá? Deixa eu ver se ela não mandou e eu não vi, passou rápido. Não, mandou não. Falta só a bantinha aqui. Valeu, Marcos Gomes, um abraço, meu irmãozinho. Tô ligado aqui, viu? Sufoco medonha aqui do outro time em cima do Ceará. Que é na altitude, Marro 0x0, tá segurando. Mais de 35 anos que eles não perdem pra ninguém. Pronto, tá faltando só a bantinha. Bantinha, se tu tiver mandado, eu vejo aqui. Se tu não tiver mandado, bantinha, tô... Manda no meu WhatsApp, que também dá certo, viu, querida? Que da relação dos alunos que estão na aula hoje, só tá faltando aqui a bantinha. Porque talvez ela já mandou e não apareceu aqui no meu... No meu chat, tá? Qualquer coisa, bantinha, se tu tiver me escutando, manda também no... WhatsApp também que dá certo, viu? Porque esses slides estão na... Esses slides estão na... No grupo de vocês, tá certo? Certo? Marcelene, o teu tá ok aqui, viu? Tá tudo ok. Só que tá faltando mesmo a minha bantinha. Dani Classe, boa noite, minha querida. Disposição. Obrigado aí pela noite de hoje, tá? Certo, Marcelene. Tranquilo, viu? Mas eu recebi aqui o seu, viu? Marcelene Oliveira, tá aqui. Certinho. Tchau, 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 tchau.